Fala pessoal, mais um vídeo no canal Pessoal, depois que eu postei o vídeo aqui no canal a respeito das vacas holandesas muitas pessoas pediu que eu fizesse um vídeo mostrando e falando um pouco do nosso reprodutor muita gente perguntou se a gente trabalhava com insiminação se a gente trabalhava com reprodutor aqui a gente trabalha com reprodutor, pessoal a gente tem um boi aqui girolando pai, giro, mãe holandesa, a gente comprou uma vaca e esse boi veio seminado nessa vaca aqui pra casa quando a gente comprou, essa vaca estava produzindo em média 40 litros de leite mas o dono dela tinha informado que o pico máximo dela teria chegado em torno de 61 litros de leite dia então quando meu pai comprou essa vaca ele pagou em torno de 8.500 reais isso há 3, 4 anos atrás se fosse pra converter pra hoje uma vaca dessa ia valer 18, 17 mil facilmente um excelente animal, a gente acabou perdendo esse animal, acabou acontecendo uma fatalidade com ela, a gente acabou perdendo esse animal, mas o filho dela ficou aqui e é o nosso reprodutor, que é um dos melhores boi que a gente já teve aqui a gente já trabalhou com boi holandês já trabalhamos com boi gir e agora estamos com esse girolando um excelente animal vou mostrar pra vocês ontem nasceu um bezerro dele ali vocês veem o tamanho do bezerro e a sanidade do bezerro tem umas fêmeas também eu vou mostrar pra vocês é um boi novo, tá pessoal? um boi que vai fazer 3 anos agora novo ainda filho do falcon pra quem conhece ele é filho do falcon de Brasília um excelente animal vou mostrar pra vocês vou falar quanto que tá valendo um boi desse depois que a gente vai lá no curral eu vou mostrar o bezerro que nasceu ontem dele e algumas filhas dele então vem comigo pessoal esse aqui é o nosso reprodutor meu pai chama ele de petrú que é um animal novo ainda pessoal vai fazer 3 anos agora é dia 23 de março vou mostrar aqui pra vocês filho do falcon lá de Brasília meu pai comprou ele inseminado numa vaca como eu falei com vocês com pico máximo de 60 litros de leite infelizmente a gente acabou perdendo esse animal foi uma das percas mais valiosas que a gente teve aqui na nossa propriedade mas enfim fatalidades acontecem pessoal um boi desse aqui hoje na minha região tá na faixa de 15 mil reais como eu falei com vocês a gente já teve boi holandês e boi girra aqui em casa quais problemas a gente tinha com boi girra e quais problemas a gente tinha com boi holandês que a gente não tá tendo com boi girrolando boi holandês pessoal mais ou menos quando atinge 3 3 anos e meio começa a pegar aqui em casa a gente já cansou de ter boi holandês e quando chegava em 3 3 anos e meio tinha que fazer do boi porque eu não fazia isso aqui que eu tô fazendo com vocês aqui rodar no meio das vagas aqui não que punha a gente pra correr e o boi girro o que que acontecia vou mostrar ali pra vocês tá vendo aquela aquela bezerra ali ó não via né aquela não via ali o boi girro ia cruzar não via daquela ali pessoal acaba descadeirando a não via por conta do tamanho e a gente tem não via aqui chegando muito pequena ainda aqui no curral e um boi girro muito grande acaba descadeirando ela aquelas não via que tá ali embaixo que eu filmei no último vídeo tudo cruzado com esse boi aí a gente não teve problema de machucar nem nada a gente quer implementar a inseminação aqui em casa mas entre o boi girro boi holandês e o boi girro holandês esse aqui o boi girro holandês é o que tá dando mais certo boi muito manso deixa você rodar no meio do gato tranquilo boi holandês aqui em casa já cansou de correr atrás de mim atrás do meu pai e esse acaba ficando perigoso né às vezes pega você num campo aberto não tem como você se defender acaba te machucando então a gente sempre se fazia de boi holandês principalmente por conta disso eu vou mostrar depois pra vocês lá um bezerrinho macho que nasceu ontem desse boi aqui vocês vão ver a qualidade a sanidade do bezerro é um bezerro na hora que você for vender porque os bezerros machos a gente acaba se fazendo deles na hora que você for vender um bezerro macho você acaba pegando até um preço melhor por conta disso né um bezerro aí que tem uma sanidade melhor tem um pouco mais de orelha então você acaba pegando um preço até bem melhor nisso é um excelente reprodutor novo ainda novo e manso né que é o mais importante tem perigo minha mãe anda aqui meu pai anda aqui a gente anda aqui nunca correu atrás da gente nunca estranhou outra observação pessoal na mistura de ração que a gente dá às vacas vai caroche de algodão a gente dá caroche de algodão na mistura que a gente dá pras vacas então uma dica que até posso dar pra vocês você tem que tirar esse caroche de algodão na hora que você for tratar de um boi por quê? porque o caroche de algodão vai interferir na fertilidade do boi a gente tinha esse problema aqui mas a gente vai aprendendo com tempo com experiência com troca de formação o caroche de algodão interfere na fertilidade do boi às vezes a vaca vai repetindo repetindo a gente acha que é um problema na vaca e às vezes não é às vezes é no reprodutor por conta disso então a gente faz uma ração diferente pra ele a gente trata dele também fechado lá naquele coxo que estavam aquelas três no via a gente trata dele fechado lá enquanto a gente tira a ordeia ele fica comendo silagem e essa ração que a gente faz à parte é a mesma ração das vacas só que a gente tira esse caroche de algodão pra não interferir aí na fertilidade do boi olha o comprimento desse animal pessoal três anos vai fazer agora dia 23 de março dá um giro aqui em volta pra mostrar pra vocês como silagem de manhã e silagem de tarde mais ou menos uns 20 25 quilos a gente dá bastante silagem pra ele normalmente até sobra mais ou menos uns 20 25 quilos que a gente dá pra ele de silagem viu pessoal pessoal esse aqui é o bezerrinho que nasceu ontem que eu falei que eu ia mostrar com vocês olha que bezerrinho mais ajeitado pessoal esse acaba pegando até um preço melhor porque a gente recria a gente cria esses bezerros depois que ele desmama pessoal a gente vende tem bastante gente aqui na minha região que compra bezerros assim pra criar então a gente vende tudo e o bezerrinho desse aqui acaba pegando até um preço melhor na hora que você desmama ele pra vender do que um bezerrinho mais holandês olha que bezerrinho ajeitado sadia mas sadia mesmo agora eu vou mostrar aqui pra vocês um holandês puro querendo ou não você vai vender um bezerrinho holandês puro ele é mais valorizado do que um bezerrinho daquele ali cruzado com girolando aqui ó fia dele pessoal tudo fêmea olha que bezerrinho ajeitado aqui ali fêmea fia dele essas duas aqui também essas maiores aqui já não são maior qualidade das bezerras pessoal tudo fia dele agora eu vou com vocês ali na casinha de ração vocês lembram que eu falei com vocês que a ração que a gente dá a ele não vai o carojo de algodão aqui na nossa ração pessoal eu vou fazer um vídeo da formulação mas aqui na nossa ração vai 60 kg de carojo de algodão na ração e já a ração do boi a gente tira esse carojo de algodão vou mostrar aqui agora pra vocês não tem mais aduplo pessoal esse aqui é só aduplo de cobertura agora está bem embaixo bem embaixo mesmo o galpão aqui essa aqui é a ração das vacas vocês podem ver vai carojo de algodão e essa aqui é a ração do boi ração sem carojo de algodão a gente dá essa diferença de ração pra não afetar a fertilidade do boi então meus amigos esse é o vídeo de hoje se esse vídeo agregou pra você peço a você que curta o vídeo compartilha esse vídeo com seus amigos até o próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau